Fala galera, aqui quem fala sou eu, Luan, com mais um videozinho aqui pra vocês E hoje estou com mais um videozinho aqui de rachas detonadas com meu primo Vinicio Ai, ai galera, meu nome é Vinicio Mais um video aqui, né Primeiro video com ele foi, ele bebo, né, no Minecraft Deixa eu ver aqui meu carrinho, né Deixa eu jogar rachas detonadas Deixa eu ajeitar aqui meu carro Deixa eu arrumar Cheiro de sacado Então agora, bora tentar jogar junto, né, não sei se vai pegar Comercial Aparece comercial, meu Deus, que coisa mais chatinha Eu também Aleluia, pegou Peraí, vou apostar Vou apostar 5 mil e estou apostando 100 reais Deixa eu baixar aqui Bora ver o que vai ganhar Ah, errei a marcha Tá travando Desculpe a zoada aí no fundo, né Não Já vai ver Galera, então, desculpe O barulho aí no fundo daqui Eu não estou na minha casa, eu estou aqui Mas minha irmã, meu primo Então é uma bagunça aqui Acho que eu vou bater a música aí, mas Bora ver, Vinicius, isso aí Bora com outro carro, Vinicius Vai, escolhe outro carro Eu escolhi um beijo Então, galera Ah, eu também Pera Sai, cabeça Perta, vai Então, galera Eita, tudinho Meu priminho aqui, né, pequenininho Dez meses, eu acho É, dez meses Onze meses Onze meses Já deu dois minutos de vídeo E o dele entra no comercial Bem na hora que a gente ia jogar Entrou no comercial Comecei um maluco Já? Já A gente foi com o mesmo carro Então, galera Bora aqui, né Voltei O carro é vermelho Vou ganhar Tô errando todas as marchas Vai aparecer verde, mas não Pega Simbora, moleque Eu vou ver se esse carro chega 230, 38 que eu tava, né Quem tá marcha? Por que virar assim? Uma tem nítro também, viu Eu vou ganhar Chega uns 200 aqui, ó Boto o nítro Apertei Bora ver se chega 230 Não chega 230, galera Chega 227 Eu vou contra o carro de novo Vou com o primeiro carro Trouxe Trouxe Vou com o primeiro carro Pode Desculpa o barulho aí no fundo, né Já volto aqui Voltei aqui, galera Travando tudo Tchau 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 Tu fosse Eu tô errando todas as marchas Eu tô errando todas as marchas Aqui o meu Arthurzinho aqui Meu Meu primini Tu ganhasse Olha, galera Agora a gente vai trocar de celular Eu vou com o trablit dele Bora trocar Escolhe qualquer carro aí Todos os meus carros estão tirados Agora o celular tá com ele Não vai falando, viu Deu a lua Eu tô dormindo É que eu vou com Eu vou pro primeiro carro Tá bem Pera Pera Não aperta 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 Pera Bora ver se vai pegar aqui, né, galera Não falando com a galera aí, Vinicius Fala agora Fala qualquer coisa É, galera É, 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 é É, é Deixa 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 Bora Lá 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 Tu fosse Tu fosse Tu fosse Eu estou lendo Sete mil Eu só postei sim Eu só postei sim Lá 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 Tenta que ele rebaixou sem você ficar aqui Lá Passou, safada E aí Oi 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 Tá todo doido Tu tá capotado aqui Nem ponta a cabeça Tá todo doido Tu ganhasse safado, véio Aqui tu passou capotando E galera, se gostar de segundo Muito doido, zoeira Xau Ai meu Deus do céu, para A gravação A gravação